Eu vou dedicar pro Cadu, pro Vital, todos os brothers aqui dos anos 90 que estão aqui ainda House, vocês também aí que eu não tô vendo, talvez sem participar, levanta a mão Fio dedo no cu, levanta a mão, essa vai pra vocês Caminha daqui de horas, porra! Fio dedo no cu, levanta a mão, essa vai pra vocês Bem-vindo aqui com tudo, você tá olhando, se você tá te rodando Se o seu negócio é preto, você vai se rodando E aqui, aqui, atrás, com o meu sonho, tudo é rolo Na cima do seu raio, e aí, eu vou te honrar Caminha! Caminha! Que a viagem é de ousar! Caminha! Caminha! Que a viagem é de ousar! Caminha! Caminha! Que a viagem é de ousar! Caminha! 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 E as pessoas tendo que não podem ser deputados Eu sou melhor a gente, uma mão na pele e sobra Não! Caminha! Caminha! E aqui é de ousar! 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 Caminha! 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 A CIDADE NO BRASIL